Quero trazer esse assunto pra você aqui agora, ó. Presta atenção. Muita gente usa fazer isso aqui, ó. Divulgar fotos íntimas na internet. Divulgar imagens íntimas sem consentimento é crime, viu, minha gente? Mas muitos parece que não sabem disso. Mas outras pessoas, inclusive, fazem questão de ignorar a lei e as consequências de um processo em nome de uma vingança. E hoje, aqui no Balanço Geral, nós vamos mostrar exemplos de várias mulheres vítimas da chantagem de ex-maridos, namorados, companheiros, homens que um dia ganharam a confiança dessas mulheres e que depois do fim do relacionamento, arrastaram a vida delas pro inferno, né? Com difamações nas redes sociais. Põe um trecho aí pra mim. Vidas bem diferentes, mas com um pesadelo em comum. A conversa sempre foi, você não vai ficar comigo? Então você... Você não vai ficar comigo? Então você vai perder o emprego. Você não vai ficar comigo? Então eu vou expor foto sua e tudo pra todo mundo. Homens que não aceitam o fim de um relacionamento. Só que eu não sabia até onde ele estava disposto a ir pra me prejudicar, pra me expor, pra me envergonhar. E praticam a pornografia da vingança. Pra não se conformar com o término de relacionamento, e ele justamente, a ideia dele é denegrir a imagem da vítima perante os amigos, expondo ela na rede social. Essa moça conheceu o ex-namorado numa viagem de carro por aplicativo. Ele era um motorista. Me interessei por ele, eu tinha me separado há pouquíssimo tempo. Ele era muito gentil, muito gentil mesmo, muito doce. Me falou da família inteira dele no primeiro dia. Cada situação era um motivo pra ele ter um ciúme novo. Então assim, ele investigava a minha vida desde que eu tinha 12 anos de idade e tinha ciúme do que eu fiz com 12 anos de idade. Uma obsessão perigosa. Ele nunca aceitou um não com relação a nada. Nem a mim, nem a nada que eu tenha vivenciado junto com ele. Ele não sabe administrar a raiva dele, então assim, cada vez que ele ouviu um não, piora os ataques dele. Ela decidiu pelo fim do namoro, mas ele não aceitou. Nesse momento, ele enviou fotos minhas, nuas, pro meu ex-marido, pelo Instagram. Fotos as quais eu nunca permiti que ele tirasse. Desde dezembro de 2019, ele vem me ameaçando a divulgar essas fotos, a me fazer perder o emprego, a me expor em praça pública. O rapaz abriu uma conta no Instagram com fotos dela, de lingerie. Eu estava com meus filhos sozinha em casa, eu não conseguia respirar. Criou perfis falsos. Desde que tudo isso começou, eu já tenho uns 70 perfis fakes. Tanto pra me importunar, pra me xingar, quanto pra falar com outras pessoas. Teve um dia que ele ligou 24 horas pra ela. Foram mais de 200 ligações. A moça fez um boletim de ocorrência e conseguiu uma medida protetiva. Mas nada disso adiantou. Chega um ponto que ele já não vai ter mais onde prejudicar. Aí o meu medo é de passar pra parte física. Essa semana ele mandou mensagem dizendo que ele queria arrebentar minha cara, me bater. Edson Freitas da Silvia Eugênio, o agressor, ainda está foragido. Essa noite a minha filha teve um pesadelo. Por conta dele. A minha filha acordou, era mais ou menos 4 horas da manhã. Mamãe, mamãe. Eu sonhei com aquele moço que te persegue do carro preto. Na maioria dos casos, as histórias se repetem. O homem parece perfeito a princípio, mas logo começam as crises de ciúmes, as perseguições, as ameaças. O namoro termina, o sofrimento da mulher não. Muitas acuadas se calam. Pesquisas recentes indicam que 70% dos feminicídios acontecem com mulheres que sequer fizeram um registro de ocorrência na polícia por agressão. E esse número chama bastante a atenção, doutora Márcia, né? 70% das mulheres que foram vítimas de feminicídio não tinham feito denúncias à polícia. E essas agressões, elas nunca vêm sozinhas. Elas sempre vêm acompanhadas, né? Uma primeira vez, uma voz mais alta, um tom mais alto de voz, depois um empurrão e tal. Enfim, a gente já falou muito sobre isso aqui também. Doutora Márcia Marcotes, agora, olha só. Que situação é essa, doutora Márcia? A gente já mostrou aqui situação de homens, agora situação de mulheres também. Quer dizer, o homem se sente, ele se sente no direito, né? Ele acha que ele é o dono da mulher. Aí, quando ele percebe que está perdendo o jogo, ele começa a agir dessa maneira. Mesmo sabendo que é crime, doutora Márcia. Muitos deles, né? É, mesmo sabendo que é crime, já sou mesmo sabendo que essa conduta não vai levar ao retorno de um relacionamento, porque a tendência é você se afastar ainda mais. Mas, de fato, infelizmente, a gente ainda tem muita, muita subnotificação. Ou seja, quando você encontra com uma mulher que está fazendo um boletim de ocorrência, ela já vem com o histórico de outras situações. E isso é preocupante, porque nós já estamos, nesse momento, numa situação mais grave. Agora, nessa situação em que as mulheres estão sendo expostas à sua vida pessoal, à sua intimidade, à sua imagem, que são tão caras para nós, né? É uma vingança tão baixa. Ela tem que sim ser denunciada, não ceder a essa chantagem, mas sim denunciar. Porque temos os dois reflexos, tanto o criminal quanto também o reparo pelo dano moral, né? O reparo financeiro para o que tem ocorrido depois dessa exposição. Pois é, doutora Márcia, inclusive nós estamos perguntando aqui, olha só, a gente está perguntando para você hoje aqui, o nosso aplicativo, Você na RIC. Você pode apontar aí o seu celular para o QR Code, participar com a gente aqui e responder aqui, ó. Você, é, se você quiser, pode também digitar lá, quac.com.br barra RIC. E a pergunta que a gente está fazendo hoje, coloca no ar para a minha pergunta agora, A pergunta é essa aqui, ó, você teria coragem de expor a intimidade do seu ex ou da sua ex na internet? Como forma até mesmo de vingança? Você teria coragem? Você teria coragem de expor a intimidade? Participe comigo, Você na RIC, é o nosso aplicativo. Você pode mandar também, pode acessar aí quac.com.br barra RIC, quac.com.br barra RIC. Ou então apontar para o QR Code, conforme eu mostrei para você aqui no começo, está aqui para você participar. Doutora Márcia, é uma forma cruel e covarde, né? Porque de repente você ir lá naquele momento íntimo, a mulher se deixa fotografar, né? E aí o cidadão diz assim, olha, é o seguinte, se você não voltar comigo, ou se você não fizer o que eu quero, se você não voltar a morar comigo, eu vou colocar as suas fotos na internet. E chega o caso da mulher, como a gente viu na reportagem, o homem criou 70, mais de 70 perfis falsos dela na internet, doutora Márcia. É, nós temos dois momentos aqui. Essa imagem pode ter sido obtida de forma lícita, de forma genuína, com a mulher cedendo esse momento, né? Ou não, de forma também que ela não tenha nem conhecimento de que essas imagens existem, né? As duas são muito graves, quando não autorizada, você tem uma exposição da intimidade dela, algo muito caro, né? Intimidade nossa, homens e mulheres, é algo muito caro para nós, né? Não é para ser distribuído. Agora, eu fico pensando, quando você relata aqui, ele teve o trabalho de fazer 70 perfis falsos, o que faz esse sujeito na vida. Quer dizer, ele não tem uma ocupação na vida, ele não achou nada melhor para fazer, a necessidade de vingança dele é tão grande, que ele não deve estar trabalhando, não deve estar comendo, não deve estar fazendo mais nada, porque ele está focado nisso. Isso revela o meu primeiro momento, ele não tem nenhuma autoestima, né? Ele não gosta dele mesmo, por isso ele está focado em outra pessoa. E talvez essa outra pessoa que faça com que ele se sentisse, talvez, um pouco melhor antes, e por isso ele não abre mão dela, né? E na sequência da reportagem, doutora Márcia, é isso que nós vamos ver. Coloca no ar. Esta moça ainda está no olho do furacão. E eu descobri que eu comecei a ser exposta por ele em vários contextos. Tipo assim, olha o que a minha namorada fez, olha como que ela conversava com determinada pessoa antes da gente ficar, olha o tipo de vida que ela levava. Ela viveu um relacionamento abusivo. Eu tinha muitos ciúmes, ele meio que me proibia de conversar com amigos meus, que eram homens, até com algumas mulheres também. O fim do namoro marcou o início das ameaças. Começou a ameaçar, me expor de várias formas na internet, com fotos, com conteúdo mais íntimo. E ele falou que se eu não voltasse, ele faria isso por disposição. Uma chantagem que já dura mais de dois anos. Abalou psicológico, já precisei mudar de endereço, já precisei mudar muitas coisas na minha rotina, muitos hábitos, por conta da perseguição que eu sofro. O combate a este tipo de violência ainda está engatinhando no Brasil. O compartilhamento de fotos e vídeos íntimos sem a autorização da pessoa que aparece nas imagens só passou a ser crime deste jeito, tipificado no Código Penal em 2018. Sabendo disso, muitas vítimas passaram a procurar a polícia. A busca foi tanta que o número de denúncias em 2020, que nem acabou, já superou em muito todas as denúncias registradas em 2019. O crime é divulgar. Porque às vezes você consente a produção daquele vídeo no momento íntimo, mas você não consente a divulgação. E também é crime compartilhar. Se você recebe um vídeo desse, você tem que deletar. Você não pode divulgar sob pena de você também responder por esse crime. A ocorrência deve ser registrada em uma delegacia online ou em uma delegacia física da mulher. Algumas mulheres se culpam tanto que esquecem que elas são as vítimas. A maioria dos homens que cometem o abuso emocional não possuem doença mental nenhuma. Mas geralmente um padrão de baixa estima em que frustrados, incapacitados e não reconhecidos como gostariam em outros relacionamentos, em outras áreas da vida, como, por exemplo, trabalho, vizinhança, liderança, acabam usando as mulheres para poderem executarem essa sua sensação de poder. Fica um alerta. Que a vítima observe qual é o perfil da pessoa com quem ela se relaciona. É uma pessoa que tem um perfil vingativo? Como que ele se apresenta perante os outros relacionamentos dele? Se ele é uma pessoa mais introspectiva, mais voltada à internet? E a espera por mais justiça e mais acolhimento. Somente ele sendo preso para que eu consiga seguir minha vida. Doutora Márcia, veja só, a reportagem confirmou exatamente o que a senhora havia dito. De repente o homem, ele está com a autoestima em baixo, né? Está com a estima em baixo. A autoestima está... Ele está no trabalho, tendo algum problema, em outras situações. E aí ele quer depositar esse poder todo em cima da mulher, depois, né? Da chantagem. Importante o que disse também essa segunda parte da reportagem, prestar muito atenção no companheiro. Mas se você lembrar, lá na primeira reportagem que nós trouxemos, a mulher que conheceu o motorista de aplicativo, disse que o cara era um cara muito bacana, era um gentleman, né? Um cara elegante, fino. Mas aí, depois, as coisas começam a se complicar. E como, doutora Márcia, identificar esse tipo de homem? Nós temos um namoro, aquele primeiro momento em que existe uma certa manipulação até das situações. Isso quase todos os namoros podem acontecer, né? A pessoa não conhece a pessoa anteriormente, então a partir dali aquela pessoa é esse cavaleiro, essa pessoa... Mas ainda assim, no meio das informações é possível perceber. Quando você... Ah, mas você vai mesmo sair essa noite com a tua amiga, acho melhor não? Ele começa com uns arezinhos de ciúme, com a ideia de passar aquela ideia de que está protegendo a mulher. Não está protegendo, ele está se apossando dela. Está tomando posse do tempo dela, das decisões dela e vai caminhando. E um mecanismo bom de a gente tentar se defender disso é conhecer o que aconteceu na vida dessa pessoa antes. Ela teve outros namoros? Como é que é a relação dela com os familiares? Ou um ditado muito antigo, bom filho, bom marido, né? Então, essas relações que ele tem com outras pessoas podem nos trazer a dizer, olha, ele vai para um caminho bom, a gente pode ter isso. Mas observar os sinais todos os dias, porque eles acontecem e acontecem devagarinho. Não começam pelo fim, eles começam devagarinho. E nesse devagar, eles vão, vai se tomando posse do tempo, das decisões, enfim, de tudo que a mulher, como ser humano autônomo que é, acaba cedendo, às vezes até para não brigar, né? Doutora Márcia, as mulheres muitas vezes se veem encurraladas. Muitas vezes elas se veem num beco sem saída. Às vezes tem família, tem filhos menores, tem um ex-esposo, um ex-marido, às vezes tem a guarda de filho, né? E a mulher começa a ficar encurralada num beco sem saída, preocupada. O que que eu faço agora, meu Deus do céu? O que que eu faço, meu Deus do céu? Eu não posso perder a guarda do meu filho. Criaram um perfil falso meu nas redes sociais. Colocaram lá uma foto minha de lingerie, em uma posição, numa situação que dá aquela impressão toda de pornografia, enfim. E aí, o que que eu faço? O que que faz essa mulher, doutora Márcia? O que que a gente pode dizer pra ela, doutora Márcia? Alisson, por isso mesmo ela tem de denunciar. Hoje, a internet não é mais terra de ninguém. É, pra que se chegue, não, foi montado um perfil falso e foi montado por esta pessoa, né? Então, é necessário, sim, que ela denuncie a tecnologia por parte da polícia cada vez melhor, né? Dia a dia, pra esse encontro. E nós temos uma preocupação, sim, que essas mulheres não se permaneçam com esse tipo de exposição, né? Por quê? Não tem uma finalidade essa exposição pra esse autor, porque não tem um para quê. A não ser perturbar a vida dessa mulher, infernizar a vida dessa mulher. Então, é necessário que sim, que ela procure a polícia, que ela denuncie, que a partir do momento de ele sendo identificado, ela também tem direito a uma ação cível contra ele, ou seja, que ela seja indenizada pelos prejuízos que teve, sejam eles morais ou financeiros, propriamente dito. Então, que ela busque, sim, se acercar da denúncia por parte dela. E aí, a pessoa que fez essas ameaças, que fez essa chantagem, que criou esse perfil falso, pode ser preso, doutora Mara? Sim, quando nós estamos falando da exposição à imagem, nessa condição, a pena é de dois a cinco anos. Mas pode ser que, além deste crime, a gente plotem outros crimes acontecendo. Uma ameaça específica em algum momento, uma chantagem em algum outro, ou seja, uma extorsão. Então, pode ser que, além desse crime, nós tenhamos alguns outros a serem acarretados. Então, sim, ele pode ser preso. Obrigado, doutora Mara.